oi galera tudo bom hoje vou estar fazendo um vídeo sobre o download de alícia né como você baixar o alícia como instalar também e se você tem algum problema depois de estar iniciando o alícia vou estar mostrando pra vocês como resolver esse problema como eu resolvi o meu problema né tem outras formas também acredito eu bom aqui no site do alícia vocês têm dois arquivos para estar baixando normalmente o pessoal tem problema para baixar o primeiro né que é o alícia setup e às vezes dá problema com o antivírus essas coisas então eu fiz um link externo dele e vou estar deixando na descrição do vídeo pelo mega né e vocês podem estar baixando por lá e o alícia do launcher você pode estar baixando direto no site porque nunca deu problema também se vocês tiverem algum problema deixe nos comentários eu faço um link externo também e aí no site dá pra vocês verem como faz também é o da uma instalação e vou mostrar também como é que faz o download pelo torrent quem tiver dúvida e eu vou tá deixando o link do programa que eu uso pra tá baixando por torrent também tá então você vai pegar vai baixar o arquivo vai escolher onde salvar tudo bonitinho gente eu dou umas travadas assim do nada é por causa dos cachorros tá aí corta meu pensamento no meio fazer em download vocês vão clicar direto no arquivo isso depois que você baixar o torrent tá eu vou deixar o link do torrent aqui pra vocês baixarem também e vai abrir direto no programa tá se não abrir direto você pode escolher o programa que vai abrir ele reconhece na hora tá e ele já vai começar a baixar o torrent é ótimo pra você baixar tanto que vocês podem ver algumas coisas que eu tô baixando aí que eu já baixei na verdade e baixa muito rápido ele praticamente suga sua internet inteira e baixa em dois segundos as coisas é muito bom você pode regular também colocar para ele não sugar sua internet toda mas eu gosto de deixar no máximo tipo tu baixa um filme em 10 minutos no máximo e fazendo um download aqui do launcher tranquilo eu já tenho não vou salvar e depois você pode vir aqui como faz a instalação de cada um esse primeiro é o do setup né esse aqui é só você seguir as instruções que tá tudo em coreano essas coisas então fica só de olho nos botões que você tem que apertar e eu não tô entendendo por que diabo que mudou o meu negócio aqui mas tudo bem saiu tudo no lugar e aqui você vai fazer é onde você clica pra tá abrindo o jogo e não tá mostrando a tela porque o meu windows ele pede autorização pra tá abrindo alícia windows 10 no windows 7 isso não acontece eu não sei como é nos outros windows tá aí você pode estar fazendo o login direto agora se você tiver algum problema pra logar no jogo o que você pode estar fazendo o que você pode estar fazendo é reinstalar o jogo né e se você isso isso não der certo você vai na busca do windows e procurar painel de controle vai em opções de rede opções de internet vai vir nessa nessa caixinha aqui de diálogo vai vir conexões configurações de lan e desmarcar essa primeira opção aqui tá essa primeira opção normalmente ela tá marcada no seu computador é só você desmarcar ela e clicar em ok aplicar e abrir o jogo de novo se também já tiver desmarcado e der esse problema você pode vir e remarcar de novo a telinha e vai dar tudo certo porque aconteceu isso com o meu no meu notebook eu remarquei e voltou a funcionar coisas de alícia acredito e também se você não tá conseguindo inicializar o jogo depois de você ter usado ele já hoje no dia pode ser porque o programa não encerrou corretamente ele abre a telinha mas não sai da do launcher também e você pode ir no gerenciador de tarefas e clicar em alícia e finalizar tarefa você fazendo isso o programa ele é encerrado 100% e você pode reabrir o jogo e começar de novo e normalmente funciona tá o meu as vezes eu saio do jogo e mesmo com ele fechado tudo ele ainda aparece em execução nessa listinha então eu vou lá finalizo e começo o jogo de novo fica tudo ok e é isso galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo que tenha ajudado vocês com problemas aí com alícia qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários não esqueça de deixar o like e fui não esqueça de deixar o like e se inscreva no canal